A tentativa de homicídio aconteceu nesta rua do bairro São Judas Tadeu, na zona norte de Juiz de Fora. Segundo a polícia militar, uma mulher de 31 anos estaria levando os filhos em uma creche e depois que teria deixado as crianças na casa de uma amiga, um jovem de 15 anos teria abordado ela, efetuando três disparos de arma de fogo contra a vítima. Depois disso, teria dado dez coronhadas na cabeça da mulher. O jovem fugiu e a mulher foi levada para a UPA Norte. Imediatamente nós fomos acionados e iniciamos o rastreamento, porém o mesmo não foi localizado até o momento. Segundo a polícia militar, a tentativa de homicídio teria ligação com outro crime que aconteceu horas antes na parte baixa do mesmo bairro. Aqui, neste ponto de ônibus, um garoto de 13 anos teria roubado a pochete de uma mulher que tinha mil reais dentro. Esse suspeito de cometer o crime é filho da mulher, vítima de tentativa de homicídio. A polícia militar vai falar um pouquinho mais pra gente de como isso aconteceu. Estava aqui aguardando o seu filho sair da escola, quando foi abordada pelo menor infrator. E esse de arma em punho anunciou o assalto, levando dela a pochete com documentos pessoais e mil reais em dinheiro. Nós iniciamos o rastreamento e o menor foi localizado numa casa no alto do bairro São Judas, Tadeu, juntamente com mais dois elementos que conseguiram invadir. O mesmo foi apreendido, confessou o crime e mostrou onde ele tinha jogado a pochete. Logo após, foi levado para a delegacia de polícia civil e acompanhado pela sua genitora. Só que essa genitora do mesmo teve que sair mais tarde para buscar duas crianças numa creche do bairro Santa Cruz e deixar com um familiar. Quando ela saía da casa desse familiar e descia a rua Luiz Vilani, ela foi abordada por um segundo menor infrator, que de arma em punho efetuou três disparos contra a mesma. Provavelmente eles podem estar ligando a prisão do menor com a mãe dele, mas ainda estamos em diligências para poder descobrir.